Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia, é uma bagunça a casa da galinha 1, 2, 3, 4 A casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha Galinha pintadinha Por que você atravessou a rua? Ué, só isso? Você não tem nada pra me dar?